Nós vamos fazer isso rapidinho, rapidinho. Partilhem, 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 partilhem. Eu disse que eu iria fazer diretos em simultâneos. Uns de um lado, outros do outro lado, um dos lados. Esse programa, Ajuda Familiar, já está a decorrer. Então você, meu irmão, que está do outro lado, partilhe, 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 porque nós estamos focados. Eu disse que a qualquer momento eu podia fazer diretos. Ontem foi um direto na minha página oficial, que é Milionário do Bem. Você que está do outro lado, corre. Vai logo e siga aquela minha página, porque lá onde está a acontecer este programa, Ajuda Familiar. Corra, meu irmão angulano, corra agora mesmo e siga aquela página. Milionário do Bem. Eu sei que você não quer ajudar, você não quer, mas você vai ajudar porque o irmão angulano está precisando de ti. Como é que eu vou te explicar agora como você deve ajudar os nossos irmãos angulanos? Mano, aí tem um link na minha página, nessa página da Anitta das Piscinas, tem um link. Vai lá, clica nesse link, meu irmão, que já vai estar. A partir daquele momento, eu vou ganhar dinheiro para ajudar o outro irmão angulano. Neste exato momento, eu tenho 350 mil quasas para ajudar a primeira família. Ou melhor, vou explicar melhor. Tenho 350 mil quasas, mas esse 350 mil quasas vai ser dividido em metade. E nós vamos ajudar as sete primeiras famílias. Você que está aí do outro lado, já sabe que eu estou a ganhar dinheiro na internet. Então, ganho dinheiro na internet todos os santos dias. Então, a única coisa que você tem que fazer mesmo é só partilhar os vídeos. Partilhe o máximo com cinco pessoas da tua família. Partilhe já, agora. Eu vou esperar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Partilhou. Obrigado, mano. Você que partilhou, já estás a levar um fiche meu. Eu sou milionário do bem. Tenho feito direto a partir... Isso começou na terça-feira, no dia do Real Madrid-Machesta City. Enquanto muita gente estava a ver o Manchester City e Real Madrid, eu estava aqui em direto a mostrar o projeto Ajuda Familiar. Este direto tem sido todos os dias às 20 horas e 30 minutos a partir de Lisboa. Eu tenho recebido ajuda de França e de Portugal. Eu gostaria de receber ajuda de Angola. Neste exato momento, eu estou a completar as malas de 23 quilos com roupa. Mas eu não gostaria só de completar estas malas com roupa, porque eu gostaria também de ter alimentos aqui de Portugal. Então, eu estou a pedir ajuda. Estou a pedir ajuda em algumas organizações que existem aqui em Portugal, ONGs, para levar comida para Angola. Então, eu não posso estar neste projeto sozinho. Eu vou começar a trazer pessoas para este projeto, músicos. Eu vou procurar por músicos, eu vou procurar por empresários. As pessoas vão ter que me ouvir. Neste exato momento, eu só preciso de uma câmera ligada. Eu sei que vou tocar, muita gente vai vir para aqui, para o modo direto e vai dizer, eu estou disponível para ajudar. Eu já tive ajuda da Angélica Lu, como é que é? Kiwale. Angelina Kiwale. Angelina Kiwale já participou de uma organização e disse que está disposta também a me ajudar. Eu já recebi ajuda do José Custódio, que é uma pessoa que faz parte de uma equipa médica, e que também disse que está disponível para me ajudar. Já falei, via WhatsApp, com uma psicóloga, Yonara Muhanda, e que também disse que está disponível a me ajudar. Estou a falar com líderes evangélicos, a fim de eles me ouvirem. Mais tarde, o direto não será aqui nesta conta. O direto vai passar na conta do milionário, que é a minha conta oficial. Eu estava aqui nesta conta já há alguns tempos, mas como eu vendo seguidores, como eu faço trabalho de monetização, como as pessoas me procuram para ganhar seguidores, então eu cedi esta conta a uma empresa. É este trabalho que eu faço aqui na internet. Muitas pessoas me procuram para ganhar seguidores, pagam 10 mil quasas, 20 mil quasas, 30 mil quasas, para eu ceder seguidores a essas pessoas. Então, eu conversei com o grupo desta empresa, que é a Nitos Piscinas, e a partir deste momento eu cedi a minha conta, que era esta, para esta empresa. Eu, a partir deste momento, estou a apoiar a empresa Nitos Piscinas, para também a própria empresa Nitos Piscinas ajudar este projeto. Nitos Piscinas está, como é que eu posso dizer, a analisar a minha proposta. A proposta foi feita para a direção de produção, a direção de produção da mesma empresa. Eles vão analisar e vão dizer mais ou menos quanto em dinheiro é que eles vão poder apoiar este projeto. Estou a falar também com o empresário de Moçambique. Estamos a analisar o projeto. Vamos ver quanto é que este empresário de Moçambique vai poder ajudar para a organização ajuda familiar. Esta ajuda familiar está, neste exato momento ainda, a apoiar somente Angola. Nós precisamos apoiar Angola para crescermos, para depois apoiar Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e assim nós vamos trazer uma África forte. Só para trazer exemplo, Portugal, há 10 ou 20 anos atrás, estava em falência. O governo estava num caos total e não pertencia à União Europeia. O que é que houve? Portugal pediu apoio à União Europeia, Portugal, Récia, Romênia, eram países que estavam degradáveis e, através de uma União Europeia, foram salvos. Então, eu que estou aqui, que sou um milionário do bem, criei, através da Organolândia, que é a empresa que me cedeu este projeto, a empresa é minha, atenção, eu criei a empresa, mas também tenho sócios. Então, através da Organolândia, nós tivemos uma reunião e decidimos trazer este projeto aqui na internet. Não é um projeto pequeno, pequeno sou eu, pequeno sou eu, com 50 mil seguidores na minha conta oficial. Eu sou pequenininho deste projeto, este é um projeto grande. Eu sei que depois este projeto vai criar perdas para andar e depois não serei eu o único responsável deste projeto. Neste exato momento estamos a receber quantias em dinheiro pequenas, 500 coazas, mil coazas, 2 mil coazas, 5 mil coazas, 10 mil coazas, 100 mil coazas, o que você quiser dar. Neste exato momento, eu, milionário do bem, resido aqui em Lisboa, Portugal, estou linkado com várias pessoas a fim de tornar isso possível. Quem vão ser as famílias que serão acudidas por este projeto? Vão ser aquelas famílias que estão necessitadas, que os filhos não comem nada, as mães não comem nada, as viúvas, os familiares que estão todos eles desempregados, que têm, por exemplo, 5 filhos e estão, enfim, em condições de extrema necessidade. E os meus apoiantes vão escrever, vão visitar as casas, vão, de facto, filmar, fotografar, ver as condições que se encontram essas famílias. Nós vamos arrecadar esses fundos e esses fundos vão corresponder 250 mil coazas para cada família que serão ajudadas. Esses 250 mil coazas vão ser transformados em cestas básicas. Esses 250 mil coazas vão ser transformados em cestas básicas. Essas cestas básicas vão ser transformadas em, por exemplo, óleo, um quilo de arroz, um quilo de açúcar, um quilo não sei o que, babababá, bababá, conforme nós acharmos que aqueles utensílios são importantes para fazerem chegar àquela família. Existem muitas famílias porque este projeto não é só para Luanda. Atenção, você que está no Cunene, você que está em Benguela, você que está em Luanda, você que está em Cabina, você que está na Huila, você que está no Ambro, você que está no Moxico, você pode estar em qualquer canto de Angola. Se você tiver a tua camila, vem cá, traz cá, traz cá. A Organolândia, o milionário do bem, está a fazer com que pessoas podem ser acudidas. Por que eu digo para trazer os teus 500 para aqui? Porque os teus 500 sozinhos não vão fazer nada. Os teus 500, com os meus 50 mil, com os 50 mil da outra pessoa, com outro mil da outra pessoa, é que vai fazer os 250, atenção. É que vai fazer esse dinheiro. Porque os teus 500, se você dá agora no sapateiro, que vai engraxar o sapato, ele não vai conseguir comprar nada. Então, você precisa juntar os teus 500 quanzas com outros mil, com outros 5 mil, com outros 200 mil. E é assim que faz o dinheiro que vai criar a cesta básica. Eu sei que muita gente está dizendo, epá, não sei se isso vai ser possível. Mano, Lula da Silva conseguiu entregar não sei quantas cestas básicas. Eu estou dizendo, eu tenho o meu dinheiro, eu podia já amanhã procurar uma família, o meu grupo está à procura das famílias, atenção. E se encontrarmos uma família, vamos falar, eu podia tirar o moço de 250 mil e entregar já para aquela família, mas o meu dinheiro assim vai acabar. O meu dinheiro vai acabar porque também o meu dinheiro não é muito. Então, o meu dinheiro quer juntar com outro irmão angulano que também tem o mesmo bocado que eu. Porque eu sei que muito angulano quer ajudar. E eu vou dizer, mano, isso é uma chapada sem mal para todos os influenciadores que você conhece. E vai vir aqui um influenciador, ah, não sei o quê. Essa ideia é minha. Essa ideia é minha. Eu criei essa ideia ajuda familiar. Eu criei essa ideia ajuda familiar. Mas eu sei que as pessoas que estão do outro lado falam, hum, não sei se isso vai funcionar. Hum, por quê? Porque não entendem a grandeza deste projeto. Não conseguem entender a genica que tem este projeto. Eu criei este projeto, mas também já estou a correr contra o tempo. Já conversei com os negas, os repas daqui de Lisboa. Mano, uns gostaram do projeto e outros disseram, epá, eu também não tenho massa, eu também estou a precisar de ajuda. É assim que muita gente pensa. Mas também já sentei com organizações, por exemplo, de ajudas. Que ajudam aqui os ciganos, que ajudam aqui as pessoas que perdem, que ficam sem casa. Já sentei com essas pessoas e eu mostrei o meu projeto. O meu projeto já saiu do papel. Tem aqui outro, está vendo o Milton? É Milton. Está vendo? Mentira. Não caem nessa. Está vendo o Milton? Eu vou falar de pessoas, por exemplo, como o Milton. Pessoas como o Milton, é Milton, que está ali. Acho que é Milton. Pessoas como o Milton são daquelas pessoas que têm um boi de projeto na cabeça e não executam nenhum. E quando eles veem uma pessoa executar projeto, o que é que nasce? Nasce a inveja. Por isso é que antes de eu fazer um direto, eu oro. Eu digo, pai, quem não veio aqui para agregar, sai mesmo. Eu consigo fazer o direto só com uma pessoa, ou com duas, ou com nenhuma. Então, quem não vem agregar, vaza. E eu sei, eu peço mesmo a Deus. Pai, quem está com coração, com muita, muito problema, me tira mesmo só dos meus direitos. Eu só quero no modo direto, só que vai vir agregar. Eu sei que o africano, infelizmente, o colono trouxe esse sentimento do Milton. Quem fez isso na cabeça do Milton é o Tuga. Mano, você está preso, você precisa sair da prisão. Tens uma prisão psicológica. Tu precisas te desprender, tu precisas viajar para conhecer o mundo. O mundo não é só esse teu projeto mental. De pensar que as coisas, que tudo paira pela mentira. Ok? Mano, foca-te. Se você acha que nada dá certo, foca em ti. Foca em ti. Porque eu já vi que você não semeou nada. E está atento para ver quem semeou. E quer espalhar ódio. Então, eu vou te deixar ir. Que eu até já nem vou mais me preocupar. Eu só vim te dizer. Prestei atenção no que você disse. E já sei quem tu és. Você é daquela pessoa negativista. Pessoa negativista. Pessoa negativista não quer ver nada acontecer. Mas, estou aqui. O projeto é esse. Manos angolanos, acordem. Acordem. Nós estamos aqui. Nossa terra está a passar mal. Eu, quando eu trouxe esse projeto. Eu vendia somente seguidores. As pessoas me pagam para ter audiência. As pessoas, nesse exato momento, eu estou a fazer esse projeto. E já recebi 10 mil quanzas de manhã. E eu recebi 10 mil quanzas de manhã. Não foi por causa desse projeto. Eu vendo seguidores. As pessoas me procuram. E dizem para manos. Eu quero ter audiência. Eu quero ganhar seguidores. Porque eu vendo sapato. Eu vendo mobília. Eu vendo bolsa. Então, eu monetizo contas. Por isso que vocês estão a ver. Essa conta é Nitos Piscina. Não é Milionário do Bem. Eu, através do que eu faço. A empresa como Nitos Piscina. Me procuram para me pagar o meu trabalho. Então, automaticamente já digo. Eu não preciso, graças a Deus. De receber dinheiro. Porque eu, na minha vida online, eu ganho dinheiro. Nesse exato momento, o meu vídeo que eu pus lá ontem no YouTube. Já vai me dar com burro. Por que no YouTube? Mil visualizações. Eu ganho por aquelas mil visualizações. Eu tenho canal no YouTube monetizado. Ok? Então, eu gostaria que as pessoas soubessem disso. Eu, cada vez que venho para aqui, para a internet. Eu venho para fazer os meus trabalhos. Mas, também, atenção. Por causa do meu trabalho. Muita gente me mandou mensagem. Me pedi dinheiro. Mano, me ajuda só. Mano, não comi. Mano, não sei quanto. Eu disse, pá. Eu, então, sou pequeno. Eu ganho dinheiro. Mas, não ganho, assim, muito dinheiro. Então, mas como vi que as mensagens eram muitas. Eu decidi fazer um projeto. Eu sei. Que nem todos. Que vão ver os meus direitos. Pensam como esse irmão que falou há pouco tempo. Pensam no negativo. Eu sei que vai aparecer também. Alguém como aquele meu irmão de França. Que procurou por mim e disse. Mano, eu tenho 80 mil. Eu tenho 80 euros para dar para o teu projeto. Cria o PayPal. Eu, até por acaso, não tenho o PayPal. Mas, já fui. Fui aí, uma delegação. Procurar saber como criar o PayPal. Para conseguir receber o dinheiro desse meu irmão de França. Que são 80 euros. Outro meu irmão também de França. Que saiu há bem pouco tempo de França. Que já vamos reunir na sexta-feira. Ele disse. Eu tenho dinheiro em mão para te dar. Atenção. Meu irmão de França. Que já está cá em Lisboa. Veio mesmo somente para esta causa. Já tem. Combo dele. Que vai me dar em mão. Este dinheiro que ele vai me dar em mão. Eu vou trazer nos outros diretos. Vou falar. Está aqui. Já deu. Fulano de tal. Deu. Está aqui o combo dele. E até vou fazer vídeo. Vídeo call. Vídeo chamada. Para vocês verem as coisas acontecendo. Está aqui. Fulano de tal. Deu o combo dele. Depois quando eu transformar o dinheiro. Vou transferir para a banda. Para a conta. Onde está lá a minha assessora. Eu vou falar. Já está depositado o X. E eu vou filmar tudo. As minhas miúdas que vão fazer as compras. Quando elas forem nos centros comerciais. Nos supermercados. Nós vamos filmar tudo para pôr no YouTube. Esse meu irmão então é pequeno. Ô Milton. Casa onde? Milton. Você não me conhece. Eu sou milionário do bem. Eu não faço nada pela metade. Eu não crio nada pela metade. E eu sei. Eu estou fazendo direto. Porque eu sei que vai aparecer pessoas que vão dar um bocado. Ô. Mesmo que não vier de Angola. Eu vim de Moçambique. Eu tenho amigos em Moçambique. Tenho amigos na Guiné. Tenho amigos em Santo Mê. Eu tenho muitos amigos. Eu criava festas. Eu dava festas. Ô. Meu mano. Você pensa que eu vou ficar aí debaixo do cojo. Do pano. À espera que o sol brilhe para mim. Eu saio. Quando a coisa não está acontecendo na minha vida. Eu arregaço as mangas. E vou para o trabalho. Ok. E nesse exato momento. Eu estou a fazer direto. Atenção. Isso é para pessoas que pensam negativo. Eu estou a fazer direto. Não é para pôr comida na minha mesa. Graças a Deus. Por força dos meus dois braços. Eu ponho comida na minha mesa. Graças a Deus. Agora. Eu estou a correr. Estou aí. Muito rápido mesmo. Para levar comida na mesa das crianças. É das crianças. Eu não quero saber dos adultos. Aquilo é das crianças. Eu também tenho quatro filhos. Eu tenho quatro filhos. Mano. Eu tenho quase a certeza. Que esse rapaz que mandou essa mensagem. É um puto. É um puto. Você é um puto. E eu não vou estar aqui na internet. Para ir atrás de polêmica. De falar de rabo. De falar. Eu não preciso disso. Eu sei ganhar seguidores. Eu sei ganhar seguidores. E vou te dizer. Mais uma outra coisa. Eu como sou tão teimoso. Vou fazer tantos diretos. Vocês vão ver que vocês todos. Depois vão ter que estar mesmo aí. Vão ser obrigados. A estarem nos meus diretos. Porque ninguém é obrigado a estar aqui no direto. Mas como eu sou chato. Você depois vai querer saber o que eu estou a falar. Porque eu vou falar muita coisa nos diretos. Eu vou falar muitas coisas. Porque não pode. Não podemos estar vivendo a fome. Sabendo que temos muitos petróleos. Muito petróleo. Eu não concordo com as questões políticas. Eu não concordo. Por exemplo. Vá. Faz-se muita campanha política para ganhar votos. Mas depois deixam a população. A fome. A chuva. Que veio há duas semanas atrás. Quantas foram as pessoas que ficaram sem casa. Eu vi um músico. Não sei se aquele músico é famoso ou não. Man. Ele mostrou. A casa dele inundada. Até aqui. A água até aqui. Dos pés. A água até aqui. O moço vendia coisas. Vendia mobília. Tinha muita coisa. Tinha muito material que ele tinha ali. Na casa dele. Estragou tudo. Estragou tudo. E era negócio. E não era pessoa. Porque o governo aparece nas eleições. Para falar dos 500 mil em prédios. Para falar de não sei o que. Isso é questão política. E eles erram. Porque eles prometem. E nós. Como somos seres humanos. Nós confiamos nas promessas. Mas as promessas não vêm até nas nossas casas. Então alguém tem que fazer qualquer coisa. Alguém tem que arregaçar mais. Há mais mangas. Ok. Eu fiquei triste. Vendo aquela situação daquele jovem músico. Acho que é kudurista. Eu fiquei mesmo muito triste. Me doeu. E eu ali disse. Não. Eu vou antecipar. Porque o Ajuda Familiar não era para a vida agora. Eu quis chegar aqui. Com um portfólio. Com um beck. Uma beck de um milhão de quasas. Mas eu não consegui. Trazer um milhão de quasas na beck. Por quê? Porque eu mexi no dinheiro. Porque eu estou a montar o meu estúdio. Eu estou a montar o meu estúdio. Para gravação. Para fazer podcasts. Porque eu tenho um canal de YouTube. Então. Eu estou a correr também. Eu tenho também os bons projetos pessoais. Mas. Depois daquela situação. Daquele vídeo. Eu decidi antecipar o projeto. Eu vi que não. Estão a vacalhar muito o nosso povo. Man. Estão a vacalhar muito. Mas muito mesmo o nosso povo. Essa situação. Que o Mano Guense está a viver. Não é uma questão de política. Isto é uma agressão. Isto é uma agressão. Ao caráter humano. A nossa bandeira. Já não estava a ler nada. O nosso símbolo. Aquele pensador. Já não estava a ler nada. Estamos a ser avacalhados. E todos estão a ver isso. Portugal. Sabe. Que o presidente da república. Está aí de forma ilegal. Estados Unidos sabe. Toda a gente sabe. Então. Matar mais um gangsta. Matar mais um. Um Isidro. Matar mais uma. Aquela moça do Porto. Matar mais um milionário do bem. Para eles estão se marimbando. É menos uma pessoa. Então. Por isso é que aparecem pessoas. Como essas pessoas. Que aparecem ali. Para criticar. E vêm com. Pó. 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 Conversinha. E não fazem nada acontecer. Está a ver? Eles não fazem nada acontecer. Então. Respira fundo. Irmão Angulano. Eu tenho um Deus. Eu falei tudo isso. O que eu falei. Para eu dizer que. Eu tenho um Deus. E eu confio. Eu sei que não vão ser acudidas. Muitas famílias. Eu sei que não vão ser acudidas. Muitas famílias. Mas. Eu. Dentro da minha capacidade. Das portas que eu já bati. Eu sei que. Pelo menos sete. Para breve. Para muito breve. Sete famílias. Nós vamos conseguir acudir. Eu não vou dar aqui uma data. Até quando. Mas eu estou a dizer. As pelo menos sete famílias. Que eu estou a dizer. Com o meu dinheiro. Sete famílias. Nós vamos conseguir. Milionário do bem. Eu vou conversar com os músicos. Eu vou conversar com os agentes culturais. Aqui. Africanos. O Mamadu. Todos esses gajos que estão aqui. Guinness. Vamos ouvir. Porque eu não sou. Eu digo. Eu sou pequeno. Mas o que está a mim atrás. Que é o meu zanbe. É boi grande. E eu confio. Eu sou uma pessoa. Olha. Esses gajos que vêm me criticar. É porque eles estão me a conhecer agora. Aqui na internet. Eu sou uma pessoa boi ativa. Sempre fui ativo. Em todos os projetos que eu ponho a mão. Eu sempre fui ativo. Mano. Quem me sabe. Ouviu a minha voz nas eleições. Eu sempre fui ativo. Papoito. Eu não estou aqui à espera. Eu não estou aqui à espera. Que os bloqueios. Me tiram. Me tirem do foco. Os bloqueios. Me tirem do foco. Por quê? Porque antes de eu vir fazer a gravação. Em direto. Eu já fui bater algumas portas. Que eu já sei. Que aquelas portas. Estão pendentes. Mas vão se abrir. Empresários. ONGs. Que são ONGs. Organizações para ajuda. Medicamentos. E tudo isso. Eu vou ter ajuda. De medicamentos. Para levar para Angola. E eu vou mostrar em direto. Vai só no meu canal do YouTube. Você vai ver. Eu vou mostrar em direto. Eu não estou a trabalhar só. Eu preciso fazer mais direto. Para mais pessoas virem aqui. Então. Mais logo. Você que está assistindo esse direto. Vai já agora. E. Coloca aí. Milionário do bem. E segue já aquela página. Porque às 8 horas e 30 minutos. Às 20 e 30. Eu vou estar aqui novamente. E eu vou estar muito furioso. Não vou fazer mais nessa página. Atenção. Eu fiz nessa página. Porque eu sei que. As pessoas que estão aqui. Também precisam ir para lá. Então. Manos. Corram. Vão lá. Põe em seguir. E às 20 horas. Não faltem. Porque. Você não pode ajudar com dinheiro. Mas você pode ajudar com partilha. É só partilha. A partilha não dói a ninguém. Ali tem um triângulo. Coloca naquele triângulo. Clica lá. Vai abrir. Uma página com um boete de rosto ali. Com umas coisas azules. Começa a pôr umas coisas azules. É só. Menos de um minuto. Põe aí umas 5 pessoas. Só 5. Convida. 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 Se a pessoa vier. Se não vier. Não vier. Tipo a festa. Eu já organizei festa. Vem todas aquelas pessoas que eu convidei. Sim. A mamãe já chegou. Não? A mamãe já chegou. Sim. Então, André. Ela está na cozinha. Está na cozinha. Sim. Chama ela então. para mim. Chama ela para mim. Ah. Nós já vamos te chamar daqui a pouco. O pai já vai terminar. Está bom? E ah, pessoal. É assim. Eu tenho também as minhas tarefas educadas. Eu disse que ia ficar aqui um bocadinho. Mas é importante que vocês saibam. Mais logo às 20h30. Eu vou fazer direto na página do Milionário do Bem. Esta página é a página que está disponível para você entrar em contato comigo. Tem o meu número do WhatsApp. Se você encontrar um primo que está com uma doença crônica, ou foi atropelado, está precisando de medicamento, entre em contato comigo. No meu WhatsApp. Mais 351-969-513-223. Código de Portugal. Mais 351-969-513-223. Este é o meu número. No direto, o que eu vou fazer? Vou colocar o IBAN que está disponível em Angola e o meu IBAN que está disponível aqui em Portugal. Também vou colocar o meu número do WhatsApp. E também vou colocar o meu nome completo, que é Celso, Leandro, Costa, Pacavira. Para as pessoas que estão na Suécia, na Irlanda, na Inglaterra, contribuírem por esta causa. Eles vão fazer envio de transferência em dinheiro e vai ser tudo notificado aqui em direto. Atenção, humanos. Não me invejam. Não me invejam. Eu sou filho de Deus. Eu tenho nesse exato momento já, meu Deus, Nabeque. Então, esse projeto vai continuar mais tarde. Confie em mim. Confie em Deus. Quem não precisa, não precisa. Quem tem muito, traz o teu cabocado para juntar com o meu cabocado, para juntar com outros cabocados, para fazer acontecer na casa de quem não comeu. Quem não tomou um prato de sopa, quem não comeu um pão, quem não tomou um leite. Há crianças que, eu vi os vídeos, não me contaram. Eu vi os vídeos, não me contaram. Há crianças que não comem uma, pelo menos uma refeição de sal, comida de sal. Pelo menos uma refeição por dia. Manos, está muito mal. Está muito mal. E não são poucas crianças. Há um cálculo, meu pessoal, vai trazer muitos vídeos. Eu vou vos mostrar. Vocês vão chorar. O que eu vou filmar aqui? O que eu vou vos mostrar aqui? Vocês vão chorar. Há muita criança que não come. Crianças desnutridas. Crianças sem apoio da segurança social, da caixa social do Estado. Não tem esse apoio que deveria receber. Então, nós precisamos estar unidos. Nós jovens. Não estou a dizer essas cotas de 60. Porque as cotas de 60 estão a dizer que a fome é relativa. Mais de 500 mil jovens estão desempregados e o mais velho está a dizer que a fome é relativa. Os mais velhos de 60 anos, milionários, os bilionários estão a dizer que a fome é relativa. Então, nós precisamos repensar. Nós precisamos nos unirmos. Então, dá só o teu braço. Bata aqui o teu braço com o meu. Me ajuda. Me ajuda só. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Confia em mim. Confia em Deus. Nós vamos conseguir. E quando eu entregar o primeiro, nesse dia, eu vou ficar três horas na internet ou quatro. Eu, quando entregar o primeiro, o primeiro saco, a primeira pessoa, a primeira família, este projeto da ajuda à família, este projeto da Organolang, eu vou filmar isso, vou dizer, está aqui. Eu falei que eu ia entregar, está aqui. Quem ajudou, ajudou. Quem não ajudou, já sabe que nós, afinal, estamos a fazer acontecer. Porque nós não precisamos do Helder, nós não precisamos do Monteiro, nós não precisamos do Milton. Se essas pessoas não vêm para agregar, então não precisamos deles. Só precisamos daquelas pessoas que querem agregar. Aquelas pessoas que gostam de somar na vida dos outros. E eu falo do amor ao próximo. Aquelas pessoas que não têm amor ao próximo. Estão se marimbando. Mas também tem aquelas que querem ajudar com o povo. Não tens o teu camille, o teu quinhentos, então dá o arroz. Não tens o teu carroz, então dá só uma peça de roupa. Não tem nem o camille, nem o arroz, nem a roupa. Então partilhe, só direto. Ah, também não queres partilhar? Então tem um link. Clica no link. Faz alguma coisa. Não fica parado. Não fica parado. Não deixa o tempo correr. O tempo é agora. O tempo é agora. Clica no link. O tempo é agora. E se você clicar no link, você também vai ganhar dinheiro. Vai ganhar 10 mil e quase. E eu tenho quase a certeza que mesmo com 10 mil e quase. Não vais trazer nem mil aqui. Estás a perceber como é que vocês são? Mais de 50 pessoas já clicaram no link. Foi por causa dessas 50 pessoas que eu ganhei um boi de dinheiro. Ganhei aproximadamente 900 mil e quase. Onde eu tirei 350 mil. É como se fosse um dízimo. Eu trabalhei. Eu que trabalhei sozinho. Fiz boi de direto. Pedi para as pessoas partilharem os direitos. O link. Não sei o que. Clicaram no link. Entraram. Ganhei o meu dinheiro. Mas eu também fiz de forma a dizimar. Eu dizimei. Era só 10%. Eu ia tirar só 80 mil. E ia trazer para um projeto. Mas eu trouxe já uma primícia. Um 300. Mota. 350 mil. Eu trouxe. Então. Eu vou pegar. Como são sete famílias. Não digo num direto de mais logo. Mas o direto de sexta-feira. Eu vou trazer os meus. Como é que é? 50 mil quanzas. São 100 euros. Vou trazer os meus 100 euros. E se o meu amigo de França já der. Também vou juntar com o outro dinheiro dele. E sempre que eu fizer o direto. Eu vou falar. Está aqui o meu 100. Está aqui os 80 do meu amigo. 180. Já está aqui os 180 para a primeira família. Porque eu dividi o meu dinheiro. Em sete famílias. Em sete famílias. Eu vou ter apoio direto. Nessas sete famílias. Do meu dinheiro. Mas eu continuo a ganhar dinheiro na internet. Depois quando eu tiver mais 800 mil. Quase. Vou trazer de novo. Mais 350 mil. Então. É assim. Que nós. Criamos o mundo. Este é o mundo com amor. Eu estou a tirar do meu dinheiro. Estou a pôr no projeto. Estou a tirar do meu dinheiro. Estou a pôr no projeto. Estou a tirar do meu dinheiro. Estou a pôr no projeto. Então você avise. Nos órgãos da igreja. Membros da igreja. Também vêm para aqui. Trazem o vosso cabocada. A igreja tem que contribuir. A igreja tem que contribuir. Já que eles recebem dízimos. Eles recebem não sei o que. Tem que ir nos hospitais dos queimados. Pessoas que estão queimadas. Tem que ir nos hospitais. Onde tem crianças com cólera. Temos que acudir a essas crianças. Para dar lá o nosso cabocada. Ok. É até aqui o meu direto. Eu preciso de fazer outras coisas. Mas foi muito obrigado. Todas aquelas pessoas que estiveram aqui neste direto. E que vão estar mais tarde no direto do Milionário do Bem. Da minha página principal. Milionário do Bem. Você também que não subscreveu o meu canal do YouTube. É lá onde vai parar tudo. Nós vamos filmar tudo. Tudo que nós vamos fazer. Ajuda familiar. Vai estar lá. Pá. Olha. Família que foi acudida. Foi a dona Josefa. Vive em Cacoaco. Tem sete filhos. Pá, 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 pá. Tá aqui. Nós entregamos. Pá. Ela não vai ter que dizer. Não vai ter como dizer. Ah, é mentira. Não entregamos. Porque nós vamos filmar tudo. Tá aqui. Pá. Pá. Tá aqui. E atenção. Se muita gente nos ajudar. Nós não vamos ajudar só uma vez uma família. Porque a Angelina disse que... Uma moça que já fez esse trabalho. Disse que levou uma vez naquela família. Mas disse. Pá. Hoje essa família está com medo. E amanhã como é que vai ser? Então, nós se formos muitas pessoas a ajudarem. Nós podemos fazer o trabalho que o governo não faz. De apoiar as famílias. De devolver o sonho aos nossos irmãos angolanos. Nós estamos a devolver o sonho aos nossos irmãos angolanos. Eu sei que você está surpreso com o Milionário do Bem. Então partilha-se direto. Estamos juntos. Não faça nada sem Deus. Não faça nada sem Deus. Não faça nada sem Deus. Deus é o meu guia. Tudo de bom. Mas logo, às 20h30. Na página do Milionário do Bem. Tudo de bom. Faz aí. Partilhem este direto. Nós vamos fazer isso rapidinho. Rapidinho. Partilhem. 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 Eu disse que eu iria fazer diretos em simultâneos. Uns de um lado. Outros do outro lado. Um dos lados. Esse programa, Ajuda Familiar, já está a decorrer. Então você, meu irmão, que está do outro lado, partilhe, 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 porque nós estamos focados. Eu disse que a qualquer momento eu podia fazer diretos. Ontem foi um direto na minha página oficial, que é Milionário do Bem. Você que está do outro lado, corre. Vai logo e siga aquela minha página, porque lá onde está a acontecer este programa, Ajuda Familiar. Corra, meu irmão angulano. Corra agora mesmo e siga aquela página. Milionário do Bem. Eu sei que você não quer ajudar. Você não quer. Irmão, você vai ajudar, porque o irmão angulano está a precisar de ti. Como é que eu vou te explicar agora como você deve ajudar os nossos irmãos angulanos. Mano, aí tem um link na minha página. Nessa página da Nintos Piscinas tem um link. Vai lá. Clica nesse link, meu irmão. Que já vai estar. A partir daquele momento, eu vou ganhar dinheiro para ajudar o outro irmão angulano. Nesse exato momento, eu tenho 350 mil kuanzas para ajudar a primeira família. Ou melhor, vou explicar melhor. Tenho 350 mil kuanzas, mas esse 350 mil kuanzas vai ser dividido em metade. E nós vamos ajudar as sete primeiras famílias. Você que está aí do outro lado, já sabe que eu estou a ganhar dinheiro na internet. Estou a ganhar dinheiro na internet todos os santos dias. Então, a única coisa que você tem que fazer mesmo é só partilhar os vídeos. Partilhe o máximo com cinco pessoas da tua família. Partilhe já, agora. Eu vou esperar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Partilhou. Obrigado, mano. Você que partilhou, já estás a levar um fiche meu. Eu sou milionário do bem. Tenho feito direitos. A partir... Isso começou na terça-feira. No dia do Real Madrid. Manchester City. Enquanto muita gente estava a ver o Manchester City e Real Madrid, eu estava aqui em direto a mostrar o projeto Ajuda Familiar. Este direto tem sido todos os dias às 20 horas e 30 minutos a partir de Lisboa. Eu tenho recebido ajuda de França e de Portugal. Eu gostaria de receber ajuda de Angola. Neste exato momento, eu estou a completar as malas de 23 quilos com roupa. Mas eu não gostaria só de completar estas malas com roupa, porque eu gostaria também de ter alimentos aqui de Portugal. Então, eu estou a pedir ajuda em algumas organizações que existem aqui em Portugal, ONGs, para levar comida para Angola. Então, eu não posso estar nesse projeto sozinho. Eu vou começar a trazer pessoas para este projeto, músicos. Eu vou procurar por músicos. Eu vou procurar por empresários. As pessoas vão ter que me ouvir. Nesse exato momento, eu só preciso de uma câmera ligada. Eu sei que vou tocar. Muita gente vai vir para aqui, para o modo direto, e vai dizer, eu estou disponível para ajudar. Eu já tive ajuda da Angélica Lu, como é que é? Kiwale. Angelina Kiwale. Angelina Kiwale já participou de uma organização e disse que está disposta também a me ajudar. Eu já recebi ajuda do José Custódio, que é uma pessoa que faz parte de uma equipa médica, e que também disse que está disponível para me ajudar. Já falei, via WhatsApp, com uma psicóloga, Yonara Muhanda, e que também disse que está disponível a me ajudar. Estou a falar com líderes evangélicos, a fim de eles me ouvirem. Mais tarde, o direto não será aqui nesta conta. O direto vai passar na conta do milionário, que é a minha conta oficial. Eu estava aqui nesta conta já há alguns tempos, mas como eu vendo seguidores, como eu faço trabalho de monetização, como as pessoas me procuram para ganhar seguidores, então eu cedi esta conta a uma empresa. É este trabalho que eu faço aqui na internet. Muitas pessoas me procuram para ganhar seguidores, pagam 10 mil coasas, 20 mil coasas, 30 mil coasas, para eu ceder seguidores a essas pessoas. Então, eu alversei com o grupo desta empresa, que é a Nitos Piscinas, e a partir deste momento eu cedi a minha conta, que era esta, para esta empresa. Eu, a partir deste momento, estou a apoiar a empresa Nitos Piscinas, para também a própria empresa Nitos Piscinas ajudar este projeto. Nitos Piscinas está, como é que eu posso dizer, a analisar a minha proposta, a proposta foi feita para a direção de produção, a direção de produção da mesma empresa. Eles vão analisar e vão dizer mais ou menos quanto em dinheiro é que eles vão poder apoiar este projeto. Estou a falar também com o empresário de Moçambique, estamos a analisar o projeto, vamos ver quanto é que este empresário de Moçambique vai poder ajudar para a organização ajuda familiar. Esta ajuda familiar está, neste exato momento ainda, a apoiar somente Angola. Nós precisamos apoiar Angola para crescermos, para depois apoiar Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e assim nós vamos trazer uma África forte. Só para trazer exemplo, Portugal, há 10 ou 20 anos atrás, estava em falência. O governo estava num caos total e não pertencia à União Europeia. O que é que houve? Portugal pediu apoio à União Europeia, Portugal, Récia, Roménia, eram países que estavam degradáveis e, através de uma União Europeia, foram salvos. Então, eu que estou aqui, que sou o milionário do bem, criei, através da Organolândia, que é a empresa que me cedeu este projeto, a empresa é minha, atenção, eu criei a empresa, mas também tenho sócios. Então, através da Organolândia, nós tivemos uma reunião e decidimos trazer este projeto aqui na internet. Não é um projeto pequeno, pequeno sou eu. Pequeno sou eu, com 50 mil seguidores na minha conta oficial. Eu sou pequenininho deste projeto. Este é um projeto grande. Eu sei que depois este projeto vai criar pernas para andar e depois não serei eu o único responsável deste projeto. Neste exato momento estamos a receber quantias em dinheiro pequenas, 500 coasas, 1.000 coasas, 2.000 coasas, 5.000 coasas, 10.000 coasas, 100.000 coasas, o que você quiser dar. Neste exato momento, eu, milionário do bem, resido aqui em Lisboa, Portugal, estou linkado com várias pessoas a fim de tornar isso possível. Quem vão ser as famílias que serão acudidas por este projeto? Vão ser aquelas famílias que estão necessitadas, que os filhos não comem nada, as mães não comem nada, as viúvas, os familiares que estão todos eles desempregados, que têm, por exemplo, cinco filhos e estão, enfim, em condições de extrema necessidade. Ok? E os meus apoiantes vão escrever, vão visitar as casas, vão, de facto, filmar, fotografar, ver as condições que se encontram essas famílias. Nós vamos arrecadar esses fundos e esses fundos vão corresponder 250 mil coasas para cada família que serão ajudadas. Esses 250 mil coasas vão ser transformados em cestas básicas. Esses 250 mil coasas vão ser transformados em cestas básicas. Essas cestas básicas vão ser transformadas em, por exemplo, óleo, um quilo de arroz, um quilo de açúcar, um quilo não sei o quê, babababá, bababá, conforme nós acharmos que aqueles utensílios são importantes para fazerem chegar àquela família. Existem muitas famílias porque este projeto não é só para Luanda. Atenção. Você que está no Cunene, você que está em Benguela, você que está em Luanda, você que está em Cabina, você que está na Huila, você que está no Ambro, você que está no Moxico, você pode estar em qualquer canto de Angola. Se você tiver o teu camílio, vem cá, traz cá, traz cá. A Organolândia, o milionário do bem, está a fazer com que pessoas podem ser acudidas. Por que eu digo para trazer os teus 500 para aqui? Porque os teus 500 sozinhos não vão fazer nada. Os teus 500, com os meus 50 mil, com os 50 mil da outra pessoa, com outro mil da outra pessoa, com 500, é que vai fazer os 250. Atenção. É que vai fazer esse dinheiro. Porque os teus 500, se você dá agora no sapateiro, que vai engraxar o sapato, ele não vai conseguir comprar nada. Então, você precisa juntar o teu 500 quase, com outros mil, com outros 5 mil, com outros 200 mil. E é assim que faz o dinheiro que vai criar a cesta básica. Eu sei que muita gente está a dizer, epá, não sei se isso vai ser possível. Manos, Lula da Silva conseguiu entregar não sei quantas cestas básicas. Eu estou a dizer, eu tenho o meu dinheiro, eu podia já, amanhã, procurar uma família, o meu grupo está à procura das famílias. Atenção. E se encontrarmos uma família, vamos falar, eu podia tirar um monte de 250 mil e entregar já para aquela família. Mas o meu dinheiro, assim, vai acabar. O meu dinheiro vai acabar, porque também o meu dinheiro não é muito. Então, o meu dinheiro quer juntar com outro irmão angulano que também tem o mesmo bocado que eu. Porque eu sei que muito angulano quer ajudar. E eu vou dizer, mano, isso é uma chapada sem mal para todos os influenciadores que você conhece. E vai vir aqui um influenciador, ah, não sei o quê. Essa ideia é minha. Essa ideia é minha. Eu criei essa ideia ajuda familiar. Eu criei essa ideia ajuda familiar. Mas eu sei que as pessoas que estão do outro lado falam, hum, não sei se isso vai funcionar. Hum, por quê? Porque não entendem a grandeza deste projeto. Não conseguem entender a genica que tem este projeto. eu criei este projeto, mas também já estou a correr contra o tempo. Já conversei com os niggas, os repas daqui de Lisboa. Man, uns gostaram do projeto e outros disseram, epá, eu também não tenho massa, eu também estou a precisar de ajuda. É assim que muita gente pensa. Mas também já sentei com organizações de, por exemplo, de ajudas, que ajudam aqui os ciganos, que ajudam aqui as pessoas que perdem, que ficam sem casa. Já sentei com essas pessoas e eu mostrei o meu projeto. o meu projeto já saiu do papel. Tem aqui outro, está vendo o Milton? É Milton. Está vendo? Mentira. Não caem nessa. Está vendo o Milton? Eu vou falar de pessoas, por exemplo, como o Milton. Pessoas como o Milton, é Milton, que está ali. Acho que é Milton. Pessoas como o Milton são daquelas pessoas que têm um boi de projeto na cabeça e não executam nenhum. E quando eles veem uma pessoa executar o projeto, o que é que nasce? Nasce a inveja. Por isso é que antes de eu fazer um direto, eu oro. Eu digo, pai, quem não veio aqui para agregar, sai mesmo. Eu consigo fazer o direto só com uma pessoa ou com duas ou com nenhuma. Então, quem não vem agregar, vaza. E eu sei, eu peço mesmo a Deus, pai, quem está com coração, com muito problema, me tira mesmo só dos meus diretos. Eu só quero, no modo direto, pessoa que vai vir agregar. Eu sei que o africano, infelizmente, o colono trouxe esse sentimento do Milton. Quem fez isso na cabeça do Milton é o Tuga. Mano, você está preso, você precisa sair da prisão. tens uma prisão psicológica. Tu precisas te desprender, tu precisas viajar para conhecer o mundo. O mundo não é só esse teu projeto mental de pensar que as coisas, que tudo paira pela mentira. Ok? Mano, foca-te. Se você acha que nada dá certo, foca em ti. Foca em ti. porque eu já vi que você não semeou nada e está atento para ver quem semeou e quer espalhar ódio. Então, eu vou te deixar aí que eu até já nem vou mais me preocupar. Eu só vim te dizer, prestei atenção no que você disse e já sei quem tu és. Você é daquela pessoa negativista. Pessoa negativista. Pessoa negativista não quer ver nada acontecer, mas estou aqui. O projeto é esse. Manos angolanos, acordem. Acordem. Nós estamos aqui, nossa terra está a passar mal. Eu, quando eu trouxe esse projeto, eu vendia somente seguidores. As pessoas me pagam para ter audiência. As pessoas, nesse exato momento, eu estou a fazer esse projeto e já recebi 10 mil coisas de manhã. E eu recebi 10 mil coisas de manhã. Não foi por causa desse projeto. Eu vendo seguidores. As pessoas me procuram e dizem para Manos, eu quero ter audiência, eu quero ganhar seguidores porque eu vendo sapato, eu vendo mobília, eu vendo bolsa. Então, eu monetizo contas. Por isso é que vocês estão a ver. Essa conta é Nitos Piscina, não é Milionário do Bem. Eu, através do que eu faço, a empresa como Nitos Piscina me procuram para me pagar o meu trabalho. Então, automaticamente, já digo, eu não preciso, graças a Deus, de receber dinheiro. Porque eu, na minha vida, online, eu ganho dinheiro. Nesse exato momento, o meu vídeo que eu pus lá ontem no YouTube, já vai me dar com burro porque no YouTube, mil visualizações. Eu ganho por aquelas mil visualizações. Eu tenho canal no YouTube monetizado. Ok? Então, eu gostaria que pessoas soubessem disso. eu, cada vez que venho para aqui, para a internet, eu venho para fazer os meus trabalhos. Mas também, atenção, por causa do meu trabalho, muita gente me mandou mensagem a me pedir dinheiro. Mano, me ajuda só. Mano, não comi. Mano, não sei quanto. Eu disse, pá, eu então sou pequeno. Eu ganho dinheiro, mas não ganho assim muito dinheiro. Então, mas como vi que as mensagens eram muitas, eu decidi fazer um projeto. Eu sei que nem todos que vão ver os meus direitos pensam como esse irmão que falou há pouco tempo. Pensa no negativo. Eu sei que vai aparecer também. Alguém como aquele meu irmão de França que procurou por mim e disse, mano, eu tenho 80 mil, eu tenho 80 euros para dar para o teu projeto. Cria o PayPal. Eu, até por acaso, eu não tenho o PayPal. Mas já fui, fui aí uma delegação procurar saber como criar o PayPal. para conseguir receber o dinheiro desse meu irmão de França. Que são 80 euros. Outro meu irmão também de França, que saiu há bem pouco tempo de França, que já vamos reunir na sexta-feira, ele disse, eu tenho dinheiro em mão para te dar. Atenção. Meu irmão de França, que já está cá em Lisboa, veio mesmo somente para esta causa. já tem o combo dele que vai me dar em mão. Este dinheiro que ele vai me dar em mão, eu vou trazer nos outros diretos. Vou falar, está aqui, já deu. Fulano de tal, deu, está aqui o combo dele. E até vou fazer vídeo, vídeo call, vídeo chamada, para vocês verem as coisas acontecendo. Está aqui, fulano de tal, deu o combo dele. depois quando eu transformar o dinheiro, vou transferir para a banda, para a conta, onde está lá a minha assessora, eu vou falar, já está depositado o X, e eu vou filmar tudo. As minhas miúdas que vão fazer as compras, quando elas forem nos centros comerciais, nos supermercados, nós vamos filmar tudo para pôr no YouTube. Esse meu irmão, então, é pequeno, pá. Ô, Milton, pá, casa onde? Milton, você não me conhece, eu sou milionário do bem. Eu não faço nada pela metade. Eu não crio nada pela metade. E eu sei, eu estou fazendo direto, porque eu sei que vai aparecer pessoas que vão dar um bocado. Ô, mesmo que não vier de Angola, eu vim de Moçambique, eu tenho amigos em Moçambique, tenho amigos na Guiné, tenho amigos em Santo Mê, eu tenho muitos amigos, eu criava festas, eu dava festas. Ô, meu mano, você pensa que eu vou ficar aí debaixo do cojo, do pano, a espera que o sol brilhe para mim. Eu saio, quando a coisa não está acontecendo na minha vida, eu arregaço as mangas e vou para o trabalho. Ok? E nesse exato momento, eu estou a fazer direto. Atenção, isso é para pessoas que pensam negativo. Eu estou a fazer direto, não é para pôr comida na minha mesa, graças a Deus, por força dos meus dois braços, eu ponho comida na minha mesa. graças a Deus. Agora, eu estou a correr, estou aí, muito rápido mesmo, para levar comida na mesa das crianças, é das crianças, eu não quero saber dos adultos, aquilo é das crianças, é... eu também tenho quatro filhos, eu tenho quatro filhos, eu tenho quase a certeza que esse rapaz que mandou essa mensagem é um puto, é um puto, você é um puto, e eu não vou estar aqui na internet, para ir atrás de polêmica, de falar de rabo, de falar, eu não preciso disso, eu sei ganhar seguidores, eu sei ganhar seguidores, e vou te dizer, mais uma outra coisa, eu como sou tão teimoso, vou fazer tantos diretos, vocês vão ver que vocês todos depois vão ter que estar mesmo aí, vão ser obrigados a estarem nos meus diretos, mano, porque ninguém é obrigado a estar aqui no direto, mas como eu sou chato, você depois vai querer saber o que é que eu estou a falar, porque eu vou falar muita coisa nos diretos, eu vou falar muitas coisas, porque não pode, não podemos estar vivendo a fome, sabendo que temos muitos petróleos, muito petróleo, eu não concordo com as questões políticas, eu não concordo, por exemplo, com, vá, faz-se muita campanha política para ganhar votos, mas depois deixam a população à fome, a chuva, que veio há duas semanas atrás, quantas foram as pessoas que ficaram sem casa? Eu vi um músico, não sei se aquele músico é famoso ou não, ele mostrou a casa dele inundada até aqui, a água até aqui, os pés, a água até aqui, o moço vendia coisas, vendia mobília, tinha muita coisa, tinha muito material que ele tinha ali na casa dele, estragou tudo, estragou tudo, e era negócio, e não era pessoa, porque o governo aparece nas eleições para falar dos 500 mil empregos, para falar de não sei o que, isso é questão política, e eles erram, porque eles prometem, e nós, como somos seres humanos, nós confiamos nas promessas, mas as promessas não vêm até nas nossas casas, então alguém tem que fazer qualquer coisa, alguém tem que arregaçar mais, mais mangas, ok? eu fiquei triste, vendo aquela situação daquele jovem músico, acho que é kudurista, eu fiquei mesmo muito triste, me doeu, e eu ali disse, não, eu vou antecipar, porque a ajuda familiar não era para vir agora, eu quis chegar aqui com um portfólio, com um beck, uma beck de um milhão de quasas, mas eu não consegui trazer um milhão de quasas na beck, por quê? Porque eu mexi no dinheiro, porque eu estou a montar o meu estúdio, eu estou a montar o meu estúdio para gravação, para fazer podcasts, porque eu tenho um canal de YouTube, então eu estou a correr também, eu tenho também os bons projetos pessoais, mas depois daquela situação, daquele vídeo, eu decidi antecipar o projeto, eu vi que não, estão a avacalhar muito o nosso povo, estão a avacalhar muito, mas muito mesmo o nosso povo, essa situação que o Mano Guensta viveu não é uma questão de política, isso é uma agressão, isso é uma agressão ao caráter humano, a nossa bandeira já não estava a ler nada, o nosso símbolo, aquele pensador, já não estava a ler nada, estamos a ser avacalhados e todos estão a ver isso, Portugal sabe que o presidente da república está aí de forma ilegal, Estados Unidos sabe, toda a gente sabe, então, matar mais um gangsta, matar mais um Isidro, matar mais uma, aquela moça do Porto, matar mais um milionário do bem, para eles estão se marimbando, é menos uma pessoa, então, por isso é que aparecem pessoas como essas pessoas que aparecem ali para criticar, e vêm com conversinha, e não fazem nada acontecer, está a ver? Eles não fazem nada acontecer, então, respira fundo, irmão Angulano, eu tenho um Deus, eu falei tudo isso que eu falei para eu dizer que eu tenho um Deus, e eu confio, eu sei que não vão ser acudidas muitas famílias, eu sei que não vão ser acudidas muitas famílias, mas eu, dentro da minha capacidade, das portas que eu já bati, eu sei que pelo menos sete, para breve, para muito breve, sete famílias nós vamos conseguir acudir, eu não vou dar aqui uma data, até quando, mas eu estou a dizer, as pelo menos sete famílias que eu estou a dizer, com o meu dinheiro, sete famílias, nós vamos conseguir, milionário do bem, eu vou conversar com os músicos, eu vou conversar com os agentes culturais aqui, africanos, o Mamadu, todos esses gajos que estão aqui, guinenses, vão me ouvir, porque eu não sou, eu digo, eu sou pequeno, mas o que está a mim atrás, que é o meu zambé, é boé grande, e eu confio, eu sou uma pessoa, olha, esses gajos que vêm me criticar, é porque eles estão a me conhecer agora aqui na internet, eu sou uma pessoa boé ativa, sempre fui ativo, em todos os projetos que eu ponho a mão, eu sempre fui ativo, mano, quem sabe, ouviu a minha voz nas eleições, eu sempre fui ativo, papoite, eu não estou aqui à espera, eu não estou aqui à espera, que os bloqueios me tirem do foco, os bloqueios me tirem do foco, por quê? Porque antes de eu vir fazer a gravação em direto, eu já fui bater algumas portas que eu já sei que aquelas portas estão pendentes, mas vão se abrir, empresários, ONGs, que são ONGs, organizações para ajuda, medicamentos e tudo isso, eu vou ter ajuda de medicamento para levar para Angola e eu vou mostrar em direto, vai só no meu canal do YouTube, você vai ver, eu vou mostrar em direto, eu não estou a trabalhar só, eu preciso fazer mais direto para mais pessoas virem aqui, então, mais logo, você que está assistindo esse direto, vai já agora e coloca aí milionário do bem e segue já aquela página porque às oito horas e trinta minutos, às vinte e trinta, eu vou estar aqui novamente e eu vou estar muito furioso, não vou fazer mais nessa página, atenção, eu fiz nessa página porque eu sei que as pessoas que estão aqui também precisam ir para lá, então, manos, corram, vão lá, põem em seguir e às vinte horas não faltem porque você não pode ajudar com dinheiro, mas você pode ajudar com partilha, é só partilha, partilha não dói a ninguém, ali tem um triângulo, coloca naquele triângulo, clica lá, vai abrir uma página com um boete de rosto ali com umas coisas azules, começa a pôr umas coisas azules, é só menos de um minuto, põe aí umas cinco pessoas, só cinco, convida, 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 se a pessoa vier, se não vier, não vier, é tipo a festa, eu já organizei festa, nem todas aquelas pessoas que eu convidei, sim, não, mas já chegou, então, André, está na cozinha, chama ela então, chama ela para mim, nós já vamos te chamar daqui a pouco, o pai já vai terminar, tá bom? E aí, pessoal, é assim, eu tenho também as minhas tarefas educadas, eu disse que ia ficar aqui um bocadinho, mas é importante que vocês saibam, mais logo às 20h30, eu vou fazer direto na página do Milionário do Bem, esta página é a página que está disponível, para você entrar em contato comigo, tem o meu número do WhatsApp, se você encontrar um primo, que está com uma doença crônica, ou foi atropelado, está precisado de medicamento, entre em contato comigo, no meu WhatsApp, mais 351-969-513-223, código de Portugal, mais 351, número, 969-513-223, este é o meu número, no direto que eu vou fazer, vou colocar, o IBAN, que está disponível em Angola, e o meu IBAN, que está disponível aqui em Portugal, também vou colocar, o meu número do WhatsApp, e também vou colocar, o meu nome completo, que é Celso, Leandro, Costa, Pacavira, para as pessoas que estão, na Suécia, na Irlanda, na Inglaterra, contribuírem, por esta causa, eles vão fazer, envio de transferência, em dinheiro, e vai ser tudo notificado, aqui em direto, atenção, não me invejam, não me invejam, eu sou filho de Deus, eu tenho, eu tenho nesse exato momento, já, meu Deus, Nabéu, Nabec, então, esse projeto, vai continuar mais tarde, confie em mim, confie em Deus, quem não precisa, não precisa, quem tem muito, traz o teu cabucado, para juntar com o meu cabucado, para juntar com outros, cabucados, para fazer acontecer, na casa, de quem, não comeu, quem não tomou, um prato de sopa, quem não comeu, um pão, quem não tomou, um leite, há crianças que, eu vi os vídeos, não me contaram, eu vi os vídeos, não me contaram, há crianças, que não comem, uma, pelo menos, uma refeição, de sal, comida de sal, pelo menos, uma refeição por dia, mas, está muito mal, está muito mal, não são poucas crianças, há um cálculo, meu pessoal, vai trazer muitos vídeos, eu vou vos mostrar, vocês vão chorar, o que eu vou filmar aqui, o que eu vou vos mostrar aqui, vocês vão chorar, há muita criança, que não come, crianças, desnutridas, crianças, sem apoio, da segurança social, da caixa social do Estado, não tem esse apoio, que deveria receber, então, nós precisamos estar unidos, nós jovens, não estou a dizer, essas cotas de 60, porque as cotas de 60, estão a dizer, que a fome, é relativa, mais de 500 mil jovens, estão desempregados, e o mais velho, está a dizer, que a fome, é relativa, os mais velhos, de 60 anos, milionários, os bilionários, os trilionários, estão a dizer, que a fome, é relativa, então, nós precisamos repensar, nós precisamos, nos unirmos, então, dá só o teu braço, bata, bata aqui o teu braço, comeu, me ajuda, me ajuda só, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, confia em mim, confia em Deus, nós vamos conseguir, e quando eu entregar o primeiro, nesse dia, eu vou ficar três horas na internet, ou quatro, eu, quando entregar o primeiro, o primeiro saco, a primeira pessoa, a primeira família, este projeto da ajuda à família, este projeto da Organolang, eu vou filmar isso, vou dizer, está aqui, eu falei que eu ia entregar, está aqui, quem ajudou, ajudou, quem não ajudou, já sabe que nós, afinal, estamos a fazer acontecer, porque nós não precisamos do Helder, nós não precisamos do Monteiro, nós não precisamos do Milton, se essas pessoas não vêm para agregar, então não precisamos dele, só precisamos daquelas pessoas, que querem agregar, aquelas pessoas, que gostam de somar, na vida dos outros, e eu falo, do amor, ao próximo, aquelas pessoas, que não tem amor ao próximo, estão se marimbando, mas também tem aquelas, que querem ajudar com pouco, não tens o teu Camille, o teu 500, então dá o arroz, não tens o teu carroz, então dá só uma peça de roupa, não tem nem o Camille, nem o arroz, nem a roupa, então partilhe, só direto, ah, também não queres partilhar, então tem um link, clica no link, faz alguma coisa, não fica parado, não fica parado, não deixa o tempo correr, o tempo é agora, o tempo é agora, clica no link, o tempo é agora, e se você clicar no link, você também vai ganhar dinheiro, vai ganhar 10 mil quase, e eu tenho quase a certeza, que mesmo com 10 mil quase, não vai trazer nem mil aqui, estás a perceber como é que vocês são, mais de 50 pessoas, já clicaram no link, foi por causa dessas 50 pessoas, que eu ganhei muito dinheiro, ganhei os 900, aproximadamente 900 mil quase, onde eu tirei 350 mil, é como se fosse um dízimo, eu trabalhei, eu que trabalhei sozinho, papá, fiz o vídeo direto, pedi para as pessoas partilharem os direitos, o link, não sei o que, clicaram no link, entraram, ganhei o meu dinheiro, mas eu também fiz de forma a dizimar, eu dizimei, era só 10%, não é, eu ia tirar só 80 mil, e ia trazer para um projeto, mas eu trouxe já, uma primícia, 350 mil quase, eu trouxe, então, eu vou pegar, como são 7 famílias, não digo no direito de mais logo, mas o direito de sexta-feira, eu vou trazer os meus, como é que é, 50 mil quase, são 100 euros, vou trazer os meus 100 euros, e se o meu amigo de França já der, também vou juntar com o outro dinheiro dele, e sempre que eu fizer o direto, eu vou falar, está aqui o meu 100, está aqui os 80 do meu amigo, 180, já está aqui os 180 para a primeira família, porque eu dividi o meu dinheiro em 7 famílias, em 7 famílias, eu vou ter apoio direto nessas 7 famílias, do meu dinheiro, mas eu continuo a ganhar dinheiro na internet, depois quando eu tiver mais 800 mil quase, vou trazer de novo mais 350 mil, então, é assim que nós criamos o mundo, este é o mundo com amor, eu estou a tirar do meu dinheiro, estou a falar no projeto, estou a tirar do meu dinheiro, estou a falar no projeto, estou a tirar do meu dinheiro, estou a falar no projeto, então você avise, nos órgãos da igreja, membros da igreja, também vêm para aqui, trazem o vosso cabucado, a igreja tem que contribuir, a igreja tem que contribuir, já que eles recebem dízimos, eles recebem não sei o que, tem que ir nos hospitais dos queimados, pessoas que estão queimadas, tem que ir nos hospitais onde tem crianças com cólera, temos que acudir essas crianças, para dar lá o nosso cabucado, ok? É até aqui o meu direto, eu preciso de fazer outras coisas, mas foi muito obrigado, todas aquelas pessoas que estiveram aqui neste direto, e que vão estar mais tarde no direto do Milionário do Bem, da minha página principal, Milionário do Bem, você também que não subscreveu o meu canal do YouTube, é lá onde vai parar tudo, nós vamos filmar tudo, tudo que nós vamos fazer, ajuda familiar, vai estar lá, pá! Olha, família que foi acudida, foi a dona Josefa, vive em Cacoaco, tem sete filhos, pá 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 pá, está aqui, nós entregamos, pá! Ela não vai ter que dizer, não vai ter como dizer, que é mentira, não entregamos, porque nós vamos filmar tudo, está aqui, pá! pá, está aqui, e atenção, se muita gente nos ajudar, nós não vamos ajudar só uma vez uma família, porque a Angelina disse que, uma moça que já fez esse trabalho, disse que levou uma vez naquela família, mas disse, epá, hoje essa família está com medo, e amanhã como é que vai ser? então nós se formos muitas pessoas a ajudarem, nós podemos fazer o trabalho que o governo não faz, de apoiar as famílias, de devolver o sonho aos nossos irmãos angolanos, nós estamos a devolver o sonho aos nossos irmãos angolanos, eu sei que você está surpreso com o Milionário do Bem, então partilha-se direto, estamos juntos, não faça nada sem Deus, não faça nada sem Deus, não faça nada sem Deus, Deus é o meu guia, tudo de bom, mas logo, às 20h30, na página do Milionário do Bem, tudo de bom, paz aí, hello, 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 partilhem este direto, nós vamos fazer isso rapidinho, rapidinho, partilhem, 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 eu disse que, eu iria fazer, diretos em simultâneos, uns de um lado, outros do outro lado, um dos lados, esse programa, ajuda familiar, já está a decorrer, então você, meu irmão, que está do outro lado, partilhe, 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 porque nós estamos focados, eu disse que a qualquer momento, eu podia fazer direto, ontem foi um direto, na minha página oficial, que é Milionário do Bem, você que está do outro lado, corre, vai logo, e siga aquela minha página, porque lá, aonde está a acontecer este programa, ajuda familiar, corra meu irmão angulano, corra agora mesmo, e siga aquela página, Milionário do Bem, você, eu sei que você não quer ajudar, você não quer, mas você vai ajudar, porque o irmão angulano, está precisando de ti, como, como, como é que eu, eu vou te explicar agora, como você deve, ajudar, os nossos irmãos angulanos, mano, aí tem um link, na minha página, nessa página, da Nintos Piscinas, tem um link, vai lá, clica nesse link, meu irmão, que já vai estar, a partir daquele momento, eu vou ganhar dinheiro, para ajudar, o outro irmão angulano, nesse exato momento, eu tenho, 350 mil quanzas, para ajudar, a primeira família, ou melhor, vou explicar melhor, tenho, 350 mil quanzas, mas, esse 350 mil quanzas, vai ser dividido, em metade, e nós vamos ajudar, as sete, primeiras, famílias, você que está aí, do outro lado, já sabe, que eu estou a ganhar dinheiro, na internet, eu ganho dinheiro, na internet, todos os santos dias, então, a única coisa, que você tem que fazer, mesmo, é só partilhar, os vídeos, partilhe o máximo, com cinco, pessoas, da tua família, partilhe, já, agora, eu vou esperar, um, dois, três, quatro, cinco, ok, partilhou, obrigado, mano, você que partilhou, já está a levar, um fiche meu, eu sou milionário do bem, tenho feito direitos, a partir, isso começou, começou na terça-feira, no dia do Real Madrid, Manchester City, enquanto muita gente estava a ver, o Manchester City, e Real Madrid, eu estava aqui, em direto, a mostrar o projeto, ajuda, familiar, este direto, tem sido todos os dias, às 20 horas, e 30 minutos, a partir de Lisboa, eu tenho recebido ajuda, de França, e, de Portugal, eu gostaria de receber ajuda, de Angola, neste exato momento, eu estou, a, completar, as malas, de 23 quilos, com, roupa, mas, eu não gostaria só, de completar, estas malas, com roupa, porque, eu gostaria, também, de, ter, alimentos, aqui, de Portugal, então, eu estou, a pedir ajuda, estou, a pedir ajuda, em algumas organizações, que existem aqui, em Portugal, ONGs, para, levar, comida, para Angola, então, eu não posso, estar nesse projeto, sozinho, eu vou começar, a trazer, pessoas, para este projeto, músicos, eu vou procurar, por músicos, eu vou procurar, por empresários, as pessoas, vão ter que me ouvir, nesse exato momento, eu só preciso, de uma câmara ligada, eu sei, que vou tocar, muita gente, vai vir, para aqui, para o modo direto, e vai dizer, eu estou disponível, para ajudar, eu já tive ajuda, da Angélica, Lu, como é que é, Kiwale, Angelina Kiwale, Angelina Kiwale, já participou, de uma organização, e disse, que está disposta, também, a me ajudar, eu já, recebi, ajuda, do José, custódio, que é uma, pessoa, que faz parte, de uma equipa médica, e que também, disse, que está disponível, para me ajudar, já falei, via WhatsApp, com uma psicóloga, Yonara, Mohanda, e que também, disse, que está disponível, a me ajudar, estou a falar, com líderes, evangélicos, a fim, de eles, me ouvirem, mais tarde, o direto, não será, aqui, nesta conta, o direto, vai passar, na conta, do milionário, que é, a minha conta, oficial, eu estava aqui, nesta conta, já há alguns tempos, mas, como eu vendo, seguidores, como eu faço, trabalho de monetização, como as pessoas, me procuram, para ganhar, seguidores, então, eu cedi, esta conta, a uma empresa, é este trabalho, que eu faço aqui, na internet, muitas pessoas, me procuram, para ganhar, seguidores, pagam, 10 mil, 20 mil, 30 mil, para eu ceder, seguidores, a essas pessoas, então, eu, alversei, com o grupo, desta empresa, que é a Nitos Piscinas, e a partir deste momento, eu cedi, a minha conta, que era esta, para esta empresa, eu, a partir deste momento, estou, a apoiar a empresa, Nitos Piscinas, para também, a própria empresa, Nitos Piscinas, ajudar, este projeto, ok, Nitos Piscinas, está, como é que eu posso dizer, a analisar, a minha proposta, a proposta foi feita, para a direção, de produção, a direção de produção, da mesma empresa, eles vão analisar, e vão dizer, mais ou menos, quanto, em dinheiro, é que eles vão poder, apoiar, este projeto, estou a falar também, com o empresário, de Moçambique, estamos a analisar, o projeto, vamos ver, quanto, é que este, empresário, de Moçambique, vai poder ajudar, para a organização, ajuda familiar, esta ajuda familiar, está, neste exato momento ainda, apoiar somente, Angola, nós precisamos, apoiar Angola, para crescermos, para depois, apoiarmos, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e, assim, nós vamos trazer, uma África, forte, só para trazer exemplo, Portugal, há 10 ou 20 anos atrás, estava, em falência, o governo, estava, num caos total, e não pertencia, à União Europeia, o que é que houve? Portugal, pediu apoio, à União Europeia, Portugal, Récia, Roménia, eram países, que estavam degradáveis, e, através de uma União Europeia, foram salvos, então, eu que estou aqui, que sou o milionário do bem, criei, através da Organolândia, que é a empresa, que me cedeu, este projeto, a empresa é minha, atenção, eu criei a empresa, mas também tenho sócios, então, através da Organolândia, nós tivemos uma reunião, e decidimos trazer, esse projeto, aqui na internet, não é um projeto pequeno, pequeno sou eu, pequeno sou eu, com 50 mil seguidores, na minha conta oficial, eu sou pequenininho, para este projeto, este é um projeto grande, eu sei que depois, este projeto vai criar perdas, para andar, e depois não serei, eu o único responsável, deste projeto, neste exato momento, estamos a receber, quantias em dinheiro, pequenas, 500 quanzas, mil quanzas, 2 mil quanzas, 5 mil quanzas, 10 mil quanzas, 100 mil quanzas, o que você quiser dar, nesse exato momento, eu, milionário do bem, resido, aqui, em Lisboa, Portugal, estou, linkado, com várias pessoas, a fim, de tornar, isso possível, quem vão ser, as famílias, que serão, acudidas, por este projeto, vão ser, aquelas famílias, que estão, necessitadas, que, os filhos, não comem nada, as mães, não comem nada, as viúvas, os, os, os familiares, que estão, todos eles, desempregados, que têm, por exemplo, cinco filhos, e estão, enfim, em condições, de extrema necessidade, ok, e os meus, os meus, apoiantes, vão escrever, vão visitar as casas, vão, de facto, filmar, fotografar, ver as condições, que se encontram, essas famílias, nós vamos, arrancadar esses fundos, e esses fundos, vão, corresponder, 250 mil, coasas, para cada família, que serão ajudadas, esses 250 mil, coasas, vão ser, transformados, em, cesta, básicas, esses 250 mil, coasas, vão ser, transformados, em, cestas, básicas, essas cestas, básicas, vão ser, transformadas em, por exemplo, óleo, um quilo de arroz, um quilo de açúcar, um quilo não sei o que, babababá, conforme, nós, acharmos, que aqueles, utensílios, são importantes, para fazerem, chegar, aquela família, existem, muitas famílias, porque este projeto, não é só para Luanda, atenção, você que está no Cuneno, você que está em Benguela, você que está em Luanda, você que está em Cabina, você que está na Huila, você que está no Ambro, você que está no Moxico, você pode estar, em qualquer canto de Angola, se você tiver, Tocamile, vem cá, traz cá, traz cá, a Organolândia, o milionário do bem, está, a fazer, com que pessoas, podem, ser, acudidas, por que que eu digo, para trazer os dois 500, para aqui, porque os dois 500, sozinho, não vai fazer nada, os dois 500, com os meus 50 mil, com os 50 mil, da outra pessoa, com outro mil, da outra pessoa, com 500, é que vai fazer, os 250, atenção, é que vai fazer, esse dinheiro, porque os dois 500, se você dá agora, no sapateiro, que vai, vai engraxar o sapato, ele não vai conseguir, comprar nada, então você precisa, juntar o teu 500, com outros mil, com outros 5 mil, com outros 200 mil, e é assim que faz, o dinheiro, que vai, criar, a cesta básica, eu sei, que muita gente, está dizendo, epá, não sei se isso, vai ser possível, Manos, Lula, da Silva, conseguiu entregar, não sei quantas, cestas básicas, eu estou a dizer, eu tenho o meu dinheiro, eu podia já, amanhã, procurar uma família, o meu grupo está, procura das famílias, atenção, e se encontrarmos uma família, vamos falar, eu podia tirar o moço, 250 mil, e entregar já, para aquela família, mas o meu dinheiro, assim, vai acabar, o meu dinheiro, vai acabar, porque também, o meu dinheiro, não é muito, então, o meu dinheiro, quer, juntar, com outro, irmão angolano, que também tem, o mesmo bocado, que eu, porque eu sei, que muito angolano, quer ajudar, e eu vou dizer, mano, isso é uma chapada sem mal, para todos os influenciadores, que você conhece, e vai vir aqui, um influenciador, ah, não sei o que, essa ideia é minha, essa ideia é minha, eu criei essa ideia, ajuda a familiar, eu criei essa ideia, ajuda a familiar, mas eu sei que as pessoas, que estão do outro lado, falam, hum, não sei se isso vai funcionar, hum, por quê? Porque não entendem a grandeza deste projeto, não conseguem entender a genica, que tem este projeto, eu criei este projeto, mas também já estou a correr contra o tempo, já conversei com os negas, os repas daqui, de Lisboa, mano, uns gostaram do projeto, e outros disseram, epá, eu também não tenho massa, eu também estou a precisar de ajuda, é assim que muita gente pensa, mas também já sentei com organizações, por exemplo, de ajudas, que ajudam aqui os ciganos, que ajudam aqui as pessoas que perdem, que ficam sem casa, já sentei com essas pessoas, e eu mostrei o meu projeto, o meu projeto já saiu do papel, tem aqui outro, está vendo o Milton, é Milton, está vendo, mentira, não caem nessa, está vendo o Milton, eu vou falar de pessoas, por exemplo, como o Milton, pessoas como o Milton, é Milton, que está ali, acho que é Milton, pessoas como o Milton, são daquelas pessoas, que tem o meu projeto na cabeça, e não executam nenhum, e quando eles veem, uma pessoa executar projeto, o que é que nasce, nasce a inveja, por isso é que antes de eu fazer um direto, eu oro, eu digo, pai, quem não veio aqui para agregar, sai mesmo, eu consigo fazer o direto, só com uma pessoa, ou com duas, ou com nenhuma, então quem não vem agregar, vaza, e eu sei, eu peço mesmo a Deus, pai, quem está com coração, com muita, muito, muito problema, me tira mesmo, só dos meus direitos, eu só quero no modo direto, pessoa que vai vir agregar, eu sei que o africano, infelizmente, o colono, trouxe esse sentimento, do Milton, quem fez isso na cabeça do Milton, é o Tuga, mano, você está preso, você precisa sair da prisão, tens uma prisão psicológica, tu precisas te desprender, tu precisas viajar, para conhecer o mundo, o mundo não é só essa tua, essa tua, esse teu projeto, mental, de pensar que as coisas, que tudo paira pela mentira, ok, mano, foca-te, se você acha, que nada dá certo, foca em ti, foca em ti, porque eu já vi, que você, não semeou nada, e está atento, para ver quem semeou, e, e quer espalhar, ódio, então, eu vou te deixar aí, que eu até já nem vou mais me preocupar, eu só vim te dizer, prestei atenção, no que você disse, e já sei quem tu és, você é daquela pessoa, negativista, pessoa negativista, pessoa negativista, não quer ver nada acontecer, mas, estou aqui, o projeto é esse, manos angolanos, acordem, acordem, nós estamos aqui, nossa terra está a passar mal, eu, quando eu trouxe esse projeto, eu vendia somente seguidores, as pessoas me pagam, para ter audiência, as pessoas, nesse exato momento, eu estou a fazer esse projeto, e já recebi, 10 mil coisas de manhã, e eu recebi, 10 mil coisas de manhã, não foi por causa desse projeto, eu vendo seguidores, as pessoas me procuram, e dizem, para manos, eu quero ter audiência, quero ganhar seguidores, porque eu vendo sapato, eu vendo mobília, eu vendo bolsa, eu vendo, então, eu, monetizo, contas, por isso é que vocês estão a ver, essa conta é Nitos Piscina, não é Milionário do Bem, eu, através do que eu faço, a empresa comunica, os Piscina, me procuram, para me pagar o meu trabalho, então, automaticamente, já digo, eu não preciso, graças a Deus, de receber dinheiro, porque eu, na minha vida, online, eu ganho dinheiro, nesse exato momento, o meu vídeo, que eu pus lá ontem, no YouTube, já vai me dar com burro, porque no YouTube, Mil visualizações, eu ganho, por aquelas mil visualizações, eu tenho canal no YouTube, monetizado, ok, então, eu gostaria, que pessoas soubessem disso, eu, cada vez que venho, para aqui, para a internet, eu venho, para fazer os meus trabalhos, mas também, atenção, por causa do meu trabalho, muita gente, me mandou mensagem, a me pedir dinheiro, mano, me ajuda só, mano, no comim, mano, não sei quanto, eu disse, pá, eu então, sou pequeno, eu ganho dinheiro, mas não ganho assim, muito dinheiro, então, mas como vi que as mensagens, eram muitas, eu decidi fazer um projeto, eu sei, que não, nem todos, que vão ver os meus direitos, pensam como esse irmão, que falou há pouco tempo, pensam no negativo, eu sei que vai aparecer também, alguém como aquele, meu irmão de França, que procurou por mim, disse, mano, eu tenho 80 mil, eu tenho 80 euros, para dar para o teu projeto, cria o PayPal, eu, até por acaso, eu não tenho PayPal, mas já fui, fui aí uma delegação, procurar saber como criar o PayPal, para conseguir receber o dinheiro, desse meu irmão de França, que são 80 euros, outro meu irmão também de França, que saiu há bem pouco tempo de França, que já vamos reunir na sexta-feira, ele disse, eu tenho dinheiro em mão para te dar, atenção, meu irmão de França, que já está cá em Lisboa, veio mesmo somente para esta, para esta causa, já tem, com o meu dele, que vai me dar em mão, este dinheiro que ele vai me dar em mão, eu vou trazer nos outros direitos, vou falar, está aqui, já deu, fulano de tal, deu, está aqui o cumbu dele, e até vou fazer vídeo, vídeo call, vídeo chamada, para vocês verem as coisas acontecendo, está aqui, fulano de tal, deu o cumbu dele, depois quando eu transformar o dinheiro, vou transferir para a banda, para a conta, onde está lá a minha assessora, eu vou falar, já está depositado o X, e eu vou filmar tudo, as minhas miúdas, que vão fazer as compras, quando elas forem nos centros comerciais, nos supermercados, nós vamos filmar tudo, para pôr no YouTube, esse meu irmão, então é pequeno, ô Milton, casa onde, Milton, você não me conhece, eu sou milionário do bem, eu não faço nada, pela metade, eu não crio nada, pela metade, e eu sei, eu estou fazendo direto, porque eu sei, que vai aparecer pessoas, que vão dar um bocado, ó, mesmo que não vier, Angola, eu vim de Moçambique, eu tenho amigos em Moçambique, tenho amigos na Guiné, tenho amigos em Santo Mê, eu tenho muitos amigos, eu criava festas, andava festas, ó, meu mano, você pensa, como eu ficar aí, debaixo do cojo, do pano, a espera que o sol brilhe para mim, eu saio, quando a coisa não está acontecendo na minha vida, eu arregaço as mangas, e vou para o trabalho, ok, e nesse exato momento, eu estou a fazer direto, atenção, isso é para pessoas que pensam negativo, eu estou a fazer direto, não é para pôr comida na minha mesa, graças a Deus, por força dos meus dois braços, eu ponho comida na minha mesa, graças a Deus, agora, eu estou a correr, estou aí, muito rápido mesmo, para levar comida na mesa das crianças, é das crianças, eu não quero saber dos adultos, aquilo é das crianças, é, eu também tenho quatro filhos, eu tenho quatro filhos, mano, eu tenho quase a certeza, que esse rapaz que mandou essa mensagem, é um puto, é um puto, já, você é um puto, e eu não vou estar aqui na internet, para ir atrás de polêmica, de falar de rabo, de falar, eu não preciso disso, eu sei ganhar seguidores, eu sei ganhar seguidores, e vou te dizer, mais uma outra coisa, eu como sou tão teimoso, vou fazer tantos diretos, vocês vão ver que vocês todos, depois vão ter que estar mesmo aí, vão ser obrigados, a estarem nos meus diretos, mano, porque ninguém é obrigado a estar aqui no direto, mas como eu sou chato, você depois vai querer saber, o que é que eu estou a falar, porque eu vou falar muita coisa nos diretos, eu vou falar muitas coisas, porque não pode, não podemos estar vivendo a fome, sabendo que temos muitos petróleos, muito petróleo, eu não concordo com as questões políticas, eu não concordo, por exemplo, com, vá, faz-se muita campanha política, para ganhar votos, mas depois deixam a população, a fome, a chuva, que veio há duas semanas atrás, quantas foram as pessoas, que ficaram sem casa, eu vi um músico, não sei se aquele músico é famoso ou não, ele mostrou, a casa dele inundada, até aqui, a água até aqui, os pés, a água até aqui, o moço vendia coisas, vendia mobília, tinha muita coisa, tinha muito material, que ele tinha ali, na casa dele, estragou tudo, estragou tudo, e era negócio, e não era pessoa, porque, o governo, aparece nas eleições, para falar dos 500 mil empregos, para falar de não sei o que, isso é questão, questão política, e eles erram, porque eles prometem, e nós, como somos seres humanos, nós confiamos nas promessas, mas as promessas, não vêm até nas nossas casas, então alguém tem que fazer qualquer coisa, alguém tem que arregaçar mais, as mangas, ok, eu fiquei triste, vendo aquela situação, daquele jovem músico, acho que é kudurista, eu fiquei mesmo muito triste, me doeu, e eu ali disse, não, eu vou antecipar, porque, ajuda familiar, não era para vir agora, eu quis chegar aqui, com um portfólio, com um back, uma back de um milhão de quasas, mas eu não consegui, trazer um milhão de quasas na back, por quê? Porque eu mexi no dinheiro, porque eu estou a montar o meu estúdio, eu estou a montar o meu estúdio, para gravação, para fazer podcasts, porque eu tenho um canal de YouTube, então, eu estou a correr também, eu tenho também os bons projetos pessoais, mas, depois daquela situação, daquele vídeo, eu decidi antecipar o projeto, eu vi que não, estão a avacalhar muito o nosso povo, estão a avacalhar muito, mas muito mesmo o nosso povo, essa situação, que o Mano Guensta viveu, não é uma questão de política, isso é uma agressão, isso é uma agressão, ao caráter humano, a nossa bandeira, já não está a valer nada, o nosso símbolo, aquele pensador, já não está a valer nada, estamos a ser avacalhados, e todos estão a ver isso, Portugal sabe, que o presidente da república, está aí de forma ilegal, Estados Unidos sabe, toda a gente sabe, então, matar mais um gangsta, matar mais um, um Isidro, matar mais uma, aquela moça do Porto, matar mais um milionário do bem, para ele, estão se marimbando, é menos uma pessoa, então, por isso é que aparecem pessoas, como essas pessoas, que aparecem ali, para criticar, e vêm com, pô, 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 conversinha, e não fazem nada acontecer, está a ver, eles não fazem nada acontecer, então, respira fundo, irmão Angulano, eu tenho um Deus, eu falei tudo isso, que eu falei, para eu dizer, que eu tenho um Deus, e eu confio, eu sei que não vão ser acudidas, muitas famílias, eu sei que não vão ser acudidas, muitas famílias, mas eu, dentro da minha capacidade, das portas que eu já bati, eu sei que pelo menos sete, para breve, para muito breve, sete famílias, nós vamos conseguir acudir, eu não vou dar aqui uma data, até quando, mas eu estou a dizer, as pelo menos sete famílias, que eu estou a dizer, com o meu dinheiro, sete famílias, nós vamos conseguir, milionário do bem, eu vou conversar com os músicos, eu vou conversar com os agentes, culturais, aqui, africanos, o Mamadu, todos esses gajos, que estão aqui, guinenses, vão me ouvir, porque eu não sou, eu digo, eu sou pequeno, mas o que está a mim atrás, que é o meu zambé, é boi grande, e eu confio, eu sou uma pessoa, olha, esses gajos que vêm me criticar, é porque eles estão me a conhecer agora, aqui na internet, eu sou uma pessoa, boi ativa, sempre fui ativo, em todos os projetos, que eu ponho a mão, eu sempre fui ativo, mano, quem sabe, ouviu a minha voz, nas eleições, eu sempre fui ativo, papoite, eu não estou aqui à espera, eu não estou aqui à espera, que os bloqueios, me tirem, me tirem do foco, os bloqueios, me tirem do foco, por quê? Porque antes de eu vir fazer a gravação, em direto, eu já fui bater algumas portas, que eu já sei, que aquelas portas, estão pendentes, mas vão se abrir, empresários, ONGs, que são ONGs, organizações para ajuda, medicamentos e tudo isso, eu vou ter ajuda de medicamento, para levar para Angola, e eu vou mostrar em direto, vai só no meu canal do YouTube, você vai ver, eu vou mostrar em direto, eu não estou a trabalhar só, eu preciso fazer mais direto, para mais pessoas virem aqui, então, mais logo, você que está assistindo esse direto, vai já agora, e, coloca aí, milionário do bem, e segue já aquela página, porque às 8 horas e 30 minutos, às 20 e 30, eu vou estar aqui novamente, e eu vou estar muito furioso, não vou fazer mais nessa página, atenção, eu fiz nessa página, porque eu sei que, as pessoas que estão aqui, também precisam ir para lá, então, manos, corram, vão lá, põem em seguir, e às 20 horas, não faltem, porque, você não pode ajudar com dinheiro, mas, você pode ajudar com partilha, é só partilha, partilha não dói a ninguém, ali tem um triângulo, coloca naquele triângulo, clica lá, vai abrir, uma página, com um boete de rosto ali, com umas coisas azules, começa a pôr umas coisas azules, é só, menos de um minuto, põe aí umas 5 pessoas, só 5, convida, 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 se a pessoa vier, se não vier, não vier, é tipo a festa, eu já organizei festa, nem todas aquelas pessoas, que eu convidei, a mamãe já chegou, então, onde ela, ela está na cozinha, está na cozinha, chama ela então, para mim, chama ela para mim, nós já vamos, mais daqui a pouco, o pai já vai terminar, está bom, e a pessoal, é assim, eu tenho também as minhas tarefas educadas, eu disse que ia ficar aqui, um bocadinho, mas é importante que vocês saibam, mais logo às 20 e 30, eu vou fazer, direto, na página do Milionário do Bem, esta página, é a página que está disponível, para você entrar em contato comigo, tem, o meu número do WhatsApp, se você encontrar um primo, que está com uma doença crônica, ou foi atropelado, está precisado de medicamento, entre em contato comigo, no meu WhatsApp, mais, 3, 5, 1, 9, 6, 9, 5, 1, 3, 2, 2, 2, 3, código de Portugal, mais, 3, 5, 1, número, 9, 6, 9, 5, 1, 3, 2, 2, 2, 3, este é o meu número, no direto, o que eu vou fazer, vou colocar o IBAN, que está disponível em Angola, e o meu IBAN, que está disponível aqui em Portugal, também vou colocar o meu número do WhatsApp, e também vou colocar o meu nome completo, que é Celso, Leandro, Costa, Pacavira, para as pessoas que estão na Suécia, na Irlanda, na Inglaterra, contribuírem por esta causa, eles vão fazer envio de transferência em dinheiro, e vai ser tudo notificado aqui em direto, atenção humanos, não me invejam, não me invejam, eu sou filho de Deus, eu tenho nesse exato momento já, meu Deus, Nabel, Nabeque, então, esse projeto vai continuar mais tarde, confie em mim, confie em Deus, quem não precisa, não precisa, quem tem muito, traz o teu cabocado, para juntar com o meu cabocado, para juntar com outros cabocados, para fazer acontecer na casa de quem não comeu, quem não tomou um prato de sopa, quem não comeu um pão, quem não tomou um leite, há crianças que, eu vi os vídeos, não me contaram, eu vi os vídeos, não me contaram, há crianças que não comem, uma, pelo menos uma refeição, de sal, comida de sal, pelo menos uma refeição por dia, manos, está muito mal, está muito mal, e não são poucas crianças, há um cálculo, há um cálculo, meu pessoal, vai trazer muitos vídeos, eu vou vos mostrar, vocês vão chorar, o que eu vou filmar aqui, o que eu vou vos mostrar aqui, vocês vão chorar, há muita criança que não come, crianças desnutridas, crianças sem apoio, da segurança social, da caixa social do Estado, não tem esse apoio, que deveria receber, então nós precisamos estar unidos, nós jovens, não estou a dizer essas cotas de 60, porque os cotas de 60, estão a dizer que a fome, é relativa, mais de 500 mil jovens, estão desempregados, e o mais velho, está a dizer que a fome, é relativa, os mais velhos, de 60 anos, milionários, os bilionários, os trilionários, estão a dizer que a fome, é relativa, então nós precisamos repensar, nós precisamos nos unirmos, então, dá só o teu braço, bata aqui o teu braço com o meu, me ajuda, me ajuda só, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, confia em mim, confia em Deus, nós vamos conseguir, e quando eu entregar o primeiro, nesse dia, eu vou ficar três horas na internet, eu, quando entregar o primeiro, o primeiro saco, a primeira pessoa, a primeira família, este projeto da ajuda da família, este projeto da Organolândia, eu vou filmar isso, vou dizer, está aqui, eu falei que eu ia entregar, está aqui, quem ajudou, ajudou, quem não ajudou, já sabe que nós, afinal, estamos a fazer acontecer, porque nós não precisamos do Helder, nós não precisamos do Monteiro, nós não precisamos do Milton, se essas pessoas não vêm para agregar, então não precisamos dele, só precisamos daquelas pessoas, que querem agregar, aquelas pessoas que, gostam de somar na vida dos outros, e eu falo, do amor ao próximo, aquelas pessoas que não têm amor ao próximo, estão se marimbando, mas também tem aquelas que querem ajudar com o povo, não tens o teu caminho, é a harbor, é a a Obrigado.